Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão de bioquímica da URCS, que diz o seguinte, a respeito de biomoléculas, considere as afirmações abaixo. O açúcar extraído da cana de açúcar é a sacarose, que é um disacarídeo composto de glicose frutose. Dois, os ácidos gráficos saturados têm na sua estrutura pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono. Três, as ligações peptídicas são rompidas no processo de desnaturação de proteínas e quais estão corretas. Bom, olha só, pra gente não ficar perdido, caso você não saiba nada de bioquímica, eu vou te dar uma leve noção do que seria, por exemplo, carboidratos, porque essa questão foi bem feliz de misturar toda bioquímica, praticamente. Ela botou a afirmação é carboidrato, a 2 é lipídio e a 3 é aminoácidos e proteínas. Então, caso você não saiba nada de carboidrato, esse aqui é a nossa aula praticamente de carboidrato, tá? Nível light, que é só a classificação mesmo. Então, existem umas moléculas aqui chamadas de monossacarídeos, tá? Aqui, monossacarídeos. Tá, e quem são os monossacarídeos? Os mais famosos são glicose, frutose e galactose. E todas essas três aqui, elas têm a mesma fórmula que é C6H12O6. Esse C6H12O6, a gente pode escrever como C6H2O6. Então, isso quer dizer que é um carbono hidratado, também chamado de carboidrato. A gente diz, né, que esse carboidrato, que é, no caso, é a glicose, frutose e galactose, a gente chama eles de osídeos ou monossacarídeos, porque eles não sofrem hidrólise. Eles não são quebrados com água, com alguma reação de quebra pela água, que é hidrólise. E eles são classificados como exoses, né, porque eles têm 6 carbonos. Essa classificação é conforme o número de carbonos. Só que existe uma outra classificação também, que é quando a gente junta, por exemplo, a glicose e a frutose. E quando a gente junta essas duas, a gente tem um negócio chamado de disacarídeo. Toda vez que a gente juntar duas exoses, por exemplo, dois monossacarídeos. Já o disacarídeo, né, ele sofre hidrólise. Então, ele é classificado como um ligossacarídeo, como um osídeo. Eles sofrem hidrólise. E o nome disacarídeo é justamente porque é formado pelos dois. Deus sei que tu vai estar me dizendo assim, tá, mas aqui não tinha que ser o dobro, né? A C6H12O6 vezes 2 dá C12H24O12. É que quando a gente junta a glicose e a frutose, né, a gente tira a água. Então, por isso que não fica C12H24O12, né? Fica C12H22O11. Porque a gente tirou uma água pra juntar esses dois. E a sacarose é a mais conhecida que tem. O açúcar é de mesa, tá? O açúcar, literalmente, tu tira da cana de açúcar. Tu tira da beterraba. Então, é o açúcar comum. O açúcar comum que você põe no seu café, por exemplo, é a sacarose. Que é a glicose frutose. Tem a lactose, que também é um disacarídeo. Então, ele tem a mesma fórmula, tá? A lactose. Que é a glicose com galactose. Dessa que tu encontra no leite, né? Açúcar do leite. E também tem a maltose, que é a glicose e glicose. Que, geralmente, ela vem da quebra do amido, né? Quando a gente quebra o amido, a gente quebra o amido em pedaços menores, né? Que é chamado de dextrose, por exemplo. E a dextrose é quebrada em maltose, que é um disacarídeo, que é a glicose e glicose. Tranquilo? Bom, tendo essa noção, né? Eu consigo dizer que o açúcar extraído da cana de açúcar é a sacarose, sim. E ele é um disacarídeo também, composto de glicose e frutose perfeito. Ele é composto pela junção da glicose e frutose, né? Tirando a água e criando a sacarose. Então, tudo tranquilo. Agora, vamos dar uma analisada na informação aqui, né? Afirmação 2, que diz que os ácidos graxos insaturados contêm, na sua estrutura, pelo menos, uma ligação dupla carbono-carbono. Bom, gente, olha só. Os ácidos graxos, caso você nunca tenha estudado isso, né? São ácidos carboxílicos. Então, eles têm que ter essa parte aqui, ó. Isso é um ácido carboxílico. Quando eu tiver mais, ó, 10 ou mais carbonos, né? 10 ou mais carbonos, aí é um ácido graxo saturado. Ou ácido graxo insaturado. Mas o 10 carbonos é um ácido graxo. E aí, como é que você vê se é saturado ou insaturado? É que nem cadê a carbônica saturada ou insaturada. Se eu tiver só ligações simples aqui, aí ele vai ser saturado. Então, repare que eu tenho aqui 16 carbonos e só ligações simples, né? Entre os carbonos. Então, ácido graxo saturado. E aqui, 18 carbonos, ácido graxo saturado. Porém, quando esse R aqui tiver uma insaturação, uma ligação dupla entre carbonos, ele é chamado de ácido graxo insaturado. E ele pode ter uma dupla, que vai ser monoinsaturado. Ele pode ter duas duplas, que é de insaturado. Ou ele pode ter mais ligações duplas aqui, por exemplo, três. E é tudo ligação dupla entre carbono, né? Ó, ligação dupla entre carbono. Que ele vai ser, daí, poliinsaturado. Tanto que essas ligações duplas, né? Elas são muito importantes que a nomenclatura deles vem disso, né? Por exemplo, o primeiro carbono aqui, logo depois da carboxila, que é essa criatura aqui, ele vai chamar de carbono alfa. Depois, carbono beta. Depois, carbono gama. E aí, segue o alfabeto grego. E a última letra do alfabeto grego é o ômega. Então, quando você começar a contar de trás pra frente, né? Numa cadeia carbônica, eu tô usando a letra ômega. Então, ômega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que a gente chama esse cara aqui de ômega 9, que é onde é que tá a ligação dupla, que é essa ligação da insaturação. O ômega 6 também, esses são óleos essenciais muito conhecidos, tá, galera? Essenciais são aqueles que você tem que se alimentar, né? Porque o teu corpo não produz. E eles formam tua banha de mielina, teus fosfolipídios, né, cara? Teus cérebros ídeos, né, cara? Então, pô, eles são muito importantes, ainda mais pra um vestibulando. Então, se eu começar a contar daqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, repara que eu tenho ômega 6. E aqui também, 1, 2, 3, eu tenho ômega 3. Então, a nomenclatura comum deles, inclusive, né, ômega 3, 6 e 9, né, vem dessa ligação dupla que existe entre eles, né? Então, quando a URGS me perguntar que os ácidos gástricos insaturados contêm, na sua estrutura, pelo menos uma ligação dupla carbono-carbono, eu vou dizer sim, porque ele é insaturado, ele tem que ter a dupla carbono-carbono. E ainda ela usou uma expressão muito boa aqui, que é pelo menos, né, porque se for, por exemplo, ômega 9, né, ele tem uma dupla. Se for ômega 6, ele tem duas duplas, né, se for ômega 3, ele tem três duplas. Então, essa aqui ela tá perfeita, tudo certinho. Agora, vamos dar uma analisada na afirmação 3, né, que diz o seguinte, as ligações peptídicas são rompidas no processo de desnaturação de proteínas. Então, olha só, caso você não saiba, né, quando a gente junta aqui dois aminoácidos, né, amina e ácido carboxílico, tá? Então, quando a gente junta amina de um aminoácido, né, com ácido carboxílico do outro aminoácido, a gente cria essa ligação aqui, que é a ligação peptídica. Também chamada de ligação amíndica, né, porque aqui formou uma nova função orgânica, que é a amida. Então, a proteína é uma poliamida, é um polipeptídeo. Enquanto o aminoácido é amina com ácido carboxílico. Então, essa é a ligação peptídica, que junta um aminoácido no outro. E essa ordem entre os aminoácidos, né, qual que tá ligado no outro, é justamente a estrutura primária, que é formada pela ligação peptídica, que vai juntando aminoácidos no outro. Porém, as proteínas, elas podem ficar nesse formato helicoidal. E esse formato helicoidal são as ligações que ocorrem entre alguns aminoácidos aqui, que são ligações de hidrogênio, são ligações de enxofre, até a ligação iônica, mas não são ligações peptídicas. A estrutura terciária também, elas ficam nesse formato aqui, devido a ligações de hidrogênio, ligação iônica, ligação de enxofre, mas não ligação peptídica. E aí, quando a gente quebra isso, olha só, eu tenho aqui as minhas proteínas, tá? Imagina que tá a minha proteína aqui, ela tá enroladinha, e a gente faz uma desnaturação. Quando a gente faz uma desnaturação, ela só desenrolou, dá uma olhada. Ela não quebrou a ligação entre os aminoácidos. Então, a ligação peptídica, ela é mantida. Quando a gente tem a desnaturação, ela não quebra a ligação peptídica. A estrutura primária é mantida. Então, essa estrutura aqui, que é a ligação de um aminoácido no outro, é mantida. Então, o que é quebrado? É quebrada a ligação de hidrogênio, ligação de enxofre, ligação iônica. Logo, quando ele diz aqui que as ligações peptídicas são rompidas pelo processo de desnaturação de proteínas, isso é mentira. As ligações peptídicas, elas são rompidas no processo de hidrólise de proteínas, né? No processo de digestão, onde você aproveita as proteínas pra fabricar aminoácidos, pra depois fabricarem as tuas proteínas. Então, essa parte aqui, ela tá aí errada, né? E a nossa alternativa correta é a letra C, de Campeche. Um abraço aí pro pessoal do Campeche, beleza? Bom, gente, olha só. Se tu quiser mais informações sobre isso, tá? Sobre bioquímica, sobre química orgânica no geral, sobre química na orgs ou em qualquer outro vestibular, você pode acessar a descrição que tá aqui nesse vídeo, tá? Então, nessa descrição do vídeo, tu tem as minhas redes sociais, tu tem como comprar o studybook Química na orgs, e você também tem um acesso ao grupo do Telegram com muito material e vídeo, e sempre um remember de orgs gratuito pra você. Então, eu espero vocês em alguma das redes sociais, combinado? Bom, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Me ajuda a ver se vocês estão curtindo, né? Deixa um like, cara, recomenda pros seus amigos. Isso me incentiva a fazer mais vídeos pra vocês. E mais da orgs, senão eu acabo optando por fazer outros vestibulares que não sejam orgs. Beleza? Bons estudos aí, então. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.